Cara, hoje o dia começou difícil, difícil. Na verdade ontem ele foi terminar muito difícil. Mas parece que hoje de manhã tudo veio à tona. E justo hoje eu tinha planejado o dia pra fazer um vídeo acerca da Bíblia. E como ela é importante, eu acordei com um sentimento horrível quase que querendo que a Bíblia não existisse. E eu posso te dizer por quê? Porque eu queria fazer justiça com as minhas próprias mãos. Porque uma coisa, brother, é você falar mal de mim. Uma coisa é você fazer vídeos sobre mim, comentários horríveis sobre mim. Outra coisa é quando você põe minha esposa no meio. Aí o bagulho fica louco. E antes que você, né, grande santo da humanidade, feche o vídeo e fale assim Meu Deus do céu, o Luca ficou louco, o que tá acontecendo com ele? E aqui eu não quero dizer que eu não sou pecador, mas esse vídeo vai comprovar realmente que eu sou pecador. Eu gostaria que você olhasse, principalmente esse momento aqui que eu tô passando agora. Eu queria que você lesse o que escreveram sobre mim e também sobre a minha esposa. Vê aí, vê aí o que você acha, mano. Vê aí, vê aí, vê aí. Isso foram só os comentários que você tá vendo. Os caras fizeram um vídeo narrando a minha vida com a minha esposa e falando um monte de porcaria, cara. O Luca, mano, eu vou dizer pra você, o Luca ficou louco da vida com o cara. Louco, mano, louco. Me diz você, o que você faria se você lesse isso? No fundo do coração. O que você faria, cara, amigo? Porque o Luca, eu sei o que o Luca faria. Eu sei o que o Luca acordou com vontade de fazer. Eu queria, meu irmão, sonho. Eu queria justiça. Eu queria fogo. Taca fogo, mano. Eu queria resolver sozinho. Eu fiquei revoltado. Eu fiquei revoltado. Eu fiquei revoltado. Eu fiquei revoltado, porque eu ia chamar os caras pra porrada, meu irmão. Vem aí pra porrada. Isso que eu queria fazer, mano. Passem lá. Fiquei louco. Nem de mim corre sangue, tá ligado? Tem um óleo de unção na parada. Eu fiquei louco. Eu fiquei andando de um lado do outro pra casa. Só que o Luca queria fazer isso. Aí, entrou alguém no caminho. E antes de resolver fazer alguma coisa, cara, passou uma pergunta na minha cabeça. O que Jesus faria? Aquele que lavou o pé dos discípulos, levou um beijo do traidor, foi acusado injustamente, pregado em uma cruz. O que ele faria? E ele fazendo, eu também duvidaria dele. Ele tem que ter razão. Ele tem que saber o que ele tá falando. É nessas horas que... Ah, meu Deus, esse livro nos confronta. É nessas horas. O que eu vou fazer com palavras como... Ame os seus inimigos. Ore por quem te persegue. Dê a outra face. O que eu vou fazer com as palavras de Jesus pregado numa cruz, dizendo... Perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Não se serve pra você que... Brigas teológicas. Eu até levo numa boa. Sabe? Eu até consigo. Mas quando você traz essa palavra pro pessoal, é o que se torna mais difícil. Mas graças a Deus, a esse manche que o Senhor nos deu. Essa direção. Essa luz para os nossos caminhos. Porque a carne aqui, ó... Apesar de pregada, ela continua viva. E se ela pudesse tomar as decisões sozinhas... Sem o mapa. Sem o Espírito Santo. Vivificando essa palavra dentro de mim... Eu acho que eu nem estaria aqui mais, fazendo esse vídeo com você. Se o Luca tomasse as decisões... Se fosse eu... É eu que estivesse com as rédeas da minha vida... Cara, eu sei lá se eu não estaria já preso ou morto em algum lugar do mundo. Mas Deus nos deixou uma palavra. Deus nos deixou o Seu Espírito. Enquanto nós não dermos atenção para aquilo que Ele está falando... O Seu Espírito está falando através da Sua Palavra. O que Ele está falando conosco. Nossa vida é uma bagunça, cara. E são nesses momentos os mais difíceis de ouvir o que a Palavra está dizendo. Porque aqui você tem que acreditar que... Sabe? Deus é o que vai fazer as coisas acontecerem. Deus conhece o seu coração. Que Deus sabe pelo que você está passando. Então, apesar de querer quebrar a cara de todo mundo... Existe algo e alguém entre o meu querer e aquilo que eu vou fazer. O que você faria numa situação dessa? Talvez você não se revoltaria como eu, mas eu sou pior do que você. E se a minha vida não for governada pela Bíblia e pelo Espírito Santo... Me apontando o caminho nas suas escrituras, cara... Não tem o que fazer. Sabe? Por mais que eu queira que Deus faça juízo... O que eu vou fazer com as palavras de Jesus que diz perdoa-os... Porque eles não sabem o que fazem. Sabe? Eu fiquei pensando em Jesus crucificado. Jesus andando com os pecadores. E pessoas assim escrevendo coisas tão horríveis sobre mim. Horríveis sobre a minha esposa. Sem nunca me conhecer. Sem nunca ter vindo em casa. Sem nunca ter conversado comigo. Sabe? Como elas conseguem expor tanta maldade no seu coração. O que existe dentro delas? E verdadeiramente, através das escrituras da Palavra de Deus... Que a gente entende que... Cara... Esse mundo precisa de Jesus. Essas pessoas precisam de Jesus. E se não fosse isso aqui, cara? Se eu não fosse abrir minha Bíblia todas as manhãs... E olhar para o Senhor todas as manhãs... As escolhas seriam terríveis. A verdade é que mais do que eu analisar as escrituras... São as escrituras que devem me analisar. Porque se dependesse do Lucas... Sem isso daqui... Tinha dado muito ruim. Mas porque eu tenho que ser peneirado por ela? Minha vida tem que passar por isso daqui? As minhas decisões serem ensinadas a partir daqui? Você começa a falar... Jesus me ensina a viver. Como ele vai nos ensinar a viver? Então, cara... Eu quero te dar um conselho. Diante da Palavra de Deus... A gente precisa baixar a cabeça e aprender a... Aprender. Aprender a ouvir. Eu não queria isso. O que eu nunca queria fazer... O que a carne queria fazer... Mas o que Jesus faria? E é isso que a gente aprende com a Bíblia. O que Jesus faria? E diante dela a gente precisa de muita humildade. Pra ser confrontado. Eu quero dizer pra você, cara... Às vezes dói, mas deixa a Bíblia te destruir. E te reconstruir. Não depende de nós, sabe? Pelos olhos de Jesus eu tenho pena, cara. Misericórdia dessas pessoas... Que não têm a mínima ideia do que é Deus. Do que é amor. Do que é um casamento. Do que é uma esperança. É uma vida totalmente amarga. Insegura. Cruel. O que essas pessoas precisam mesmo é de misericórdia, mano. Mas eu só aprendi isso por meio daqui. É quando a gente submete a nossa vida à palavra de Deus. E submetendo a minha vida à palavra de Deus... Eu falo pra essa galera aí que falou essas coisas tão terríveis. Que vocês conheçam a Cristo. Você conheça esse que levou sobre si todo o mal. Todo o pecado. Toda a escuridão. Que deu um sentido pra existência. Que transforma corações. E que nos salva até de nós mesmos. Meus amigos. Eu quis usar esse exemplo de hoje pra você. Porque pra mim o mais difícil é isso. Sabe? É você conseguir amar quem não te ama. Isso só Deus pode fazer. E isso a sua palavra nos ensina. Então, cara... A vocês que escreveu todas aquelas coisas... Eu oro pra que o Senhor os encontre. Que vocês também se apaixonem pela graça de Deus. Pelo amor do Pai. Sejam transformados. E percebam que a vida é muito mais leve. Quando nós estamos com Cristo. E não fica mágoa nenhuma, mano. O Luca queria quebrar sua cara. Mas graças a Deus pelo Espírito Santo e a Palavra Santa do Senhor. Que me faz tomar as escolhas certas da vida. Que é... Tá perdoado, mano. Deus abençoe. Um dia você vai entender o que é viver realmente. E a você, meu irmão, que acompanha esse canal. Deixa a Bíblia analisar a sua vida. Deixa a Bíblia te destruir e construir. Deixa ela dizer quem você é. Deixa ela moldar as suas ações. Faça através dela. Conheça o que Jesus está falando. E viva de verdade. Beleza? Que Deus abençoe. Falou. 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 Falou.